E vamos dar início ao papo de esportes, professor Ronaldo Aposta com a sua crônica de Pato Paraganso. Professor Ronaldo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes. E vamos à crônica. Embora ainda sem o prestígio da torcida em função de estar no início da temporada, o Campeonato Paulista promete em atração e competitividade. Uma das atrações da rodada de ontem foi a tão esperada estreia de um Pato, que custou ao Corinthians a quantia de 40 milhões de reais. Alexandre Pato jogou apenas uns 19 minutos, finais da partida, mas foi o suficiente para confirmar sua estrela em fazer gols nas estreias. Assim foi no Inter, na Seleção Brasileira, no Milo. Ontem foram necessários apenas 3 minutos e 2 toques na bola, para fazer seu primeiro gol pelo Timão. Com tudo isso, Pato ainda continua sendo visto como uma contratação de risco em função do investimento e pela sua história de contusões. Passando então de Pato para Ganso, a outra atração da rodada ficou por conta da entrada de Paulo Henrique Ganso como titular no jogo de ontem. Exatamente contra seu ex-clube, o Santos, de seu compadre Neymar. Uma coisa já era de se esperar, a grande manifestação de desagravo da torcida do Santos todas as vezes que Ganso tocava na bola, inclusive com muita chuva de moedas, insinuando aí que o Ganso tenha tido atitude mercenária ao deixar o clube da vila. Aliás, em função disso, a vila formosa corre o risco de ser interditada pelo ocorrido. Seu compadre Neymar, como de costume, novamente fez a diferença. Além de tentar proteger o compadre, pedindo à torcida que respeitasse o padrinho do Davi Luca, seu filho, foi decisivo na vitória, participando assim dos três gols Santista. Independente das diferenças ou semelhança entre pato e ganso, na verdade, tudo isso são atrações, jogada de marketing e até uma colher de chá para a imprensa vender notícias. É por esta e outras razões que afirmei aqui, neste programa, na primeira rodada, que o Campeonato Paulista tem todos os ingredientes para ser uma boa atração para quem gosta e vive do futebol. Pelo menos essa é a minha opinião. É isso aí. Gostou, Edson Vandero? Gostei. Eu gostaria de ratificar com relação à atração. Agora, competitividade, São Paulo também com o Oeste, com 15 de Piracicaba, com também, às vezes, o pessoal em São Paulo fica, o Campeonato São Paulista é maravilhoso, não sei o quê, mas tem uns times lá que... Edson, rapidinho, o doutor Mário Roberto deixou aquela pergunta no ar. O que você acha? Que o Fluminense tem que entrar com o time titular? Pois é, o pessoal do Fluminense está meio que se achando, né? Ganhou do que Samão. 3x0, vamos jogar com o time. E ele deixou uma segunda pergunta também. Sobre o Palmeiras. Isso. Não, mas... Não, não, só respondendo a pergunta do doutor Mário Roberto, não dá para jogar com o time reserva, doutor. Vai ter que colocar o time titular, senão não passa ali na semifinal, não chega a final do Campeonato Carioca. E quanto ao Palmeiras? Doutor, o professor? A pergunta dele foi se o Palmeiras vai conseguir não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí? O que você acha? É. Corre o risco, né? Então, eu vou falar rapidinho aqui os resultados da quinta rodada do Campeonato Paulista. O Linense venceu o Paulista por 3x0. A Ponte Preta bateu o Penapolense, que ganhou do Palmeiras por 2x0. O Mirassol foi derrotado pelo Ituano, 1x0. Mojimirim 4x0. O Maracanã, 1x0. O Maracanã, 4x0. O Maracanã, 0x0. O Maracanã, 0x0. O Maracanã, 0x0. Vai ser, começa a quarta-feira. Penapolense enfrenta o União Barbarense. Mojimirim versus Ituano. São Bernardo e 15x de Piracicaba. Guarani, São Caetano. Bragantino, Mirassol. Paulista joga contra o Oeste. O Linense enfrenta o Santos. O São Paulo joga contra a Ponte Preta. Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Corinthians. E na quinta-feira, Palmeiras enfrenta o Atlético de Sorocaba. Professor Ronaldo, o que você acha que vai rolar nessa rodada? É, estamos aí nas primeiras rodadas. É a quarta ou quinta rodada? Vamos para a sexta. Estamos na quinta rodada. Então, está mostrando aí um certo equilíbrio. Alguns clubes ainda montando, acabando de ajustar. Então, o Edson disse que, na questão da competitividade, mas se a gente observar, o Campeonato Paulista, comparado ao Carioca, a Mineiro, ele realmente é mais competitivo. Primeiro, em função dos clubes grandes. E alguns do interior, que às vezes complica. Agora, só completando o Palmeiras, perguntava a respeito da possibilidade de rebaixamento. Evidentemente que o Palmeiras não tem um time para ser rebaixado no Campeonato Paulista. Não tem. Não tem. Mas, às vezes, a fase é tão ruim que, de repente, pode ser rebaixado. Bom, agora falando do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, quinta rodada no Sabadão. Que Samão foi derrotado pelo Fulminense por 3 a 0, motivo de exaltação dos tricolores. Pois é. Boa Vista venceu o Friburguense por 1 a 0. O Madureira foi derrotado pelo Grande Aldax por 2 a 1. O Macaé foi derrotado pelo Grande Sidão, Sidorff, 3 Macaé a 1. Botafogo, 3 Macaé a 1. O Bangu venceu o Vasco no domingo. Aliás, não entendi isso. Em São Januário. Crise. O Vasco está meio atenduado ainda com o Rafinha. Eles estão com a cabeça lá no Rafinha. Dede, Dede. E está na seleção, hein? Bom, volta redonda a 0, Duque de Caxias a 0. O Flamengo, no sufoco, venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0. E o Resende empatou com o Olari em 1 a 1. Bom, a próxima rodada. Quarta-feira, Friburguense e Flamengo. Na quinta-feira, Nova Iguaçu e Boa Vista. Aldax e volta redonda. Olari e Macaé. Duque de Caxias contra a Madureira. Botafogo enfrenta o Resende. No Sabadão, Bangu enfrenta o Grande de Quissamã. E o Fluminense enfrenta o Vasco no Engenhão. Professor Ronaldo, o que vai dar nesse embrólio aí? Olha, o Vasco precisa ganhar esse jogo. Embora a tarefa difícil vai pegar exatamente o Fluminense. Mas veja bem, você já imaginou? Campeonato Carioca, três derrotas consecutivas. Aí fica muito difícil. Então, o destaque, inclusive, desse final de semana foi exatamente essa derrota do Vasco. E principalmente pela fase, pela falha consecutiva nos dois jogos, nas duas derrotas do Dede, que na realidade é o único que sobrou em relação a estrelas. E a torcida, na realidade, a comissão técnica do Vasco está trabalhando, primeiro fazendo uma blindagem aí em relação ao jogador, que é o grande patrimônio do clube, e está esperando que seja como no ano passado, que também ele não começou bem, mas com o ritmo ele acabou se firmando, porque realmente é um grande jogador. Edson Wander aí? O Dede parece que, assim, a impressão que ele não está conseguindo acompanhar, parece que ele está meio fora de forma. Mas só para deixar os vascaínos felizes, o clássico aí vai ser vencido pelo time da colina. Beleza. Bom, Campeonato Mineiro, o que começou com a terceira rodada, foi uma coisa curiosa, né? Terceira rodada no domingo, com o jogo de terceira rodada. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 2x1 no Mineirão. Na reinauguração do Mineirão. Na reinauguração do Mineirão. A Caldense, no sábado, empatou com o Guarani em 1x1, o Vila Nova empatou com o Tupi em 1x1, o Araxá venceu a América Mineiro por 2x1, e o Boa, daqui do sul de Minas, da Varginha, venceu o Nacional de Minas por 2x1. Próxima rodada, aliás, essa primeira rodada continua na quarta-feira, com o Tom Bense Atlético Mineiro e Cruzeiro enfrentando o América de Teófilo Otônio. Professor Ronaldo, o que vai dar desse embrólio? Olha, o... Você acha que vai dar Cruzeiro e Atlético de novo? O doutor não deixou aqui uma pergunta, mas vou colocar uma pergunta muito difícil, que de repente a gente pode até dar um brinde aí, para quem adivinhar qual que será a decisão do Campeonato Mineiro. Quais os dois clubes que vão... Então vamos para a final. O que você acha, Edson Wanda? Por falar em Tom Bense, cada um tem o Kissamã que merece, né? Pois é, Tom Bense é difícil, né? Essa foi boa. Bom, e na quarta-feira, às 17h30, a hora de Brasília, e no estádio Wembley, em Londres, a seleção brasileira, que vai jogar de luto, lembrando os jovens que morreram na tragédia de Santa Maria, enfrenta a seleção da Inglaterra. Professor Ronaldo? Aproveitando, então, já que falou em seleção brasileira, informando aí que o técnico Galo assumiu a seleção sub-20, né? Acumulando, inclusive, a função do sub-17 e sub-15. E o Bebeto, ex-jogador da seleção brasileira, será, então, o novo coordenador técnico de todas as categorias de base. Depois do Vechame, né? Que essa sub-20 proporcionou a nós, brasileiros, resolveram mudar totalmente. Mas aí, o que você acha do Brasil e Inglaterra, o que vai dar? Olha, eu... É Brasil. Brasil quanto? Mas, já é um teste grande para o novo time, para a nova família, né? Filipe Scolini. Escolar, então, eu estou apostando na seleção brasileira. Edson Vander, quem vai dar? O jogo acontece aonde mesmo? No Wembley. No Wembley, no estádio de Wembley. Dezessete e trinta horas. Que dificuldade. Bom jogo, hein? Vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Então, está aí. Vai dar Brasil. Então, vamos esperar para depois, na segunda-feira, a gente comentar o que que deu. Ok, professor Ronaldo, muito obrigado. Boa semana a todos. Boa semana, Edson Vander. Muito obrigado. Destaque de nada. Destaque do Rio. O Dedé fora de forma. E o tiozinho Sidorff, mais em forma do que nunca. Pois é. Entrou também o galo para o futebol. Então, nós estamos aí com várias penosas. Do ganso, calo e pato. Zona Rural Prestigiada. Daqui a pouco vai aparecer Peru e por aí vai. É, Zona Rural Prestigiada. Ok, gente. E o Papo de Esporte já encerrou. Muito obrigado.